Olá pessoal do Conceia, 11 anos, 11 anos do Conselho. Eu queria parabenizar a todos, parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito para o Brasil, para a ciência do Brasil e dizer do meu orgulho, da minha satisfação de tê-los aqui ligados ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, grande abraço a todos, parabéns. Tchau, tchau. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pátria amada Brasil. Governo Federal. Música 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 Música